A gente dormia cedo, sete da noite já estava todo mundo dormindo, sete de meia, por aí, né? E a gente acordava cedo e fazia o culto, ia pra escola e voltava. E a gente não tinha igreja lá perto, né, assim, da rua, porque a gente morava em roça, aí a gente ia pra igreja só aos sábados. Pra mim o momento mais difícil foi ter que subir no caminhão lá, sabe? A gente foi todo mundo em cima do caminhão, pensa aí, com os móveis, com tudo num caminhão. E aí o momento mais difícil foi ter que sair, sabe? Você tá se distanciando, assim, da casa, da sua casa. A água não era encanada, a gente tinha que pegar água bem, assim, bem distante um pouco, assim, e encher um tunelzinho que, tipo, passava o dia, né? Pra cozinha, pra fazer comida, pra tomar banho, etc. Um mentor, assim, muito importante foi o namorado da minha irmã. Na época eu namorava, né? Ele trouxe um livro pra mim de Ben Carson. Foi a primeira vez que eu li o livro de Ben Carson. Tinha uns 13 anos, 14, por aí. E eu gostei muito. E ele sempre dizia, você tem que estudar isso que vocês querem pra sua vida, não sei o quê. E então minha mãe, ela trabalhava num... Limpando um posto de saúde, como zeladora do posto. E aí ela também perdeu o emprego, justamente na época em que meu pai também perdeu o emprego. Aí a minha vizinha me deu a ideia de fazer beiju pra vender, porque ela tinha dado um beiju algumas vezes pra gente, beiju de coco, e a gente gostou. Aí a gente acordava uma da manhã, né, pra fazer os beijus, senão não dava tempo. E aí era todo um ritual, tinha que fazer o beiju, esperar esfriar, ralar o coco. E a gente vendia. Botava a bandeja de um lado, a sombrinha do outro, a bolsa, a mochilinha do dinheiro e ia vender. E aí o pastor da minha igreja falou, Joana, pra minha mãe, você tem quatro filhas, todas bonitas, da igreja, inteligente. Essas meninas vão ficar aqui fazendo o quê? Manda elas pro internato, pro IAEN. Aí no segundo ano, esse no médio, a gente ligou de novo. Minha mãe ligava na segunda, Raquel ligava na terça, outra minha irmã, Bruna, ligava na quarta, outra na quinta e eu ligava na sexta. Então a gente só não ligava pra aqui pro IAEN dia de sábado, mas a semana toda a gente ligava todos os dias. Aí eles disseram também que seria bom comportar, incentivou muito pra gente comportar. E Vilaso, na época mesmo, a filantropia informou a gente pra comportar. Não tinha o FIES como hoje tem, não tinha esse plano de estágio, né, de estagiário como hoje tem. Enfim, naquela época não tinha, mas hoje tem várias oportunidades pra você vir estudar, né. E aí me chamaram pra trabalhar na clínica, na clínica de fisioterapia aqui do IAEN. E fiquei dois anos, quase três anos lá na clínica. Fiquei quase três anos também na Finanças Estudantis. Surgiu a oportunidade de fazer um curso de massoterapia. Depois que eu fiz o curso de massoterapia, eu comecei a dar massagem, assim, agora profissional, né, bem melhor. E já conseguia ter uma renda com isso, né. Aí o diretor me chamou e disse que eu estaria sendo contratada, estaria passando pro quadro de funcionários da escola. E Deus abençoou, claro, o meu esforço. E aí eu fui contratada há uns três meses antes de me formar. Aqui no IAEN, você tem uma coisa que você faz, é amigos. E é pra vida toda. Hoje eu tenho alguns amigos que realmente eu posso contar. E assim, são amigos pra toda hora. E amigos, assim, que eu amo muito, que quero ver no céu. Amigos, assim, inseparáveis. É uma coisa, assim, que você encontra no IAEN e que você leva pra vida toda. Relacionamento também, né. Aqui é uma boa oportunidade. Conheci um rapaz aqui que fazia faculdade comigo. Pessoa adventista, cristã, né, com os mesmos ideais que eu. Eu sempre gostei de cantar, né, na minha igreja, mas assim, eu não cantava muito lá. Quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de entrar no coral universitário e cantei alguns anos no coral. Foi muito bom pra mim. Fiquei um bom tempo como capelã da clínica adventista, na clínica daqui, onde eu trabalhava. Hoje, quando eu vou na minha igreja, eu já prego. Aprendi muito aqui, né, a se comunicar, a falar, a resumir, a fazer sermões, assim. A música, a orquestra ao vivo, né, piano ao vivo, essas coisas, eu mesmo tinha na minha igreja. E poucas igrejas têm. E todo mundo que vem pra cá fica maravilhado com o coral de Deus. Quando eu vim pra cá, minhas irmãs ficaram lá, vem continuando a venda dos beijus. Então, assim, eu ficava preocupada com elas também. E eu não queria somente pra minha formação, eu queria também que elas participassem do IAN, entendeu? A mais velha faz psicologia, a Bruna, que é mais nova que eu, faz enfermagem, vai formar no final do ano que vem. E a Raquel é funcionária, pensa em fazer pós, mestrado, etc. E eu formei em administração. O IAN me ajudou muito. Hoje eu digo, assim, que tudo que eu sou eu devo primeiro aos meus pais, a Deus, né, em primeiro lugar. Não somos nada sem Deus. Devo muito aos meus pais, minha mãe principalmente. Meu pai também, assim, ele sempre nos ajudou. Amo muito meu pai. Mas minha mãe, ela sempre esteve ali junto. Minhas irmãs também, sempre fomos unidas, uma ajudando a outra. E devo também, assim, profissionalmente, alguns valores também ao IAN. Aprendi muito aqui. Então, assim, eu formei em 2011 e aí eu já me matriculei na pós-graduação pra 2012. Que começava em 2012. E aí eu terminei a pós recentemente. Fiz gestão de pessoas e saúde corporativa, porque eu gosto dessa área. Eu fui chamada pra trabalhar no departamento de pessoal. Isso aconteceu no início desse ano. Eu considero isso como uma promoção, né, como um crescimento. Dizer que eu quero parar por aqui, não. Eu quero ainda alcançar outros objetivos, né, que eu tenho. Tenho alcançado boa parte do meu sonho, que foi um sonho mesmo era vir pra o IAN. Nossa, quando o pastor me falou que existiu o IAN, aí eu comecei a imaginar internato, etc. E as pessoas começavam a me falar. Aquilo se tornou um sonho pra mim. E eu realizei graças a Deus. E graças a minha família, graças ao meu esforço, enfim. E tenho trabalhado, gosto do que faço, mas ainda quero alcançar mais ainda. Tudo isso me fez muito feliz. Me ajudou a realizar muito dos meus sonhos. E eu quero convidar você a fazer o mesmo. Venha pra Faculdade Adventista da Bahia. Are você ir? I canção Are você ir? I canção Isar Are você ir?